Funções pequenas e com um objetivo único. Lembra que eu comento sempre sobre o Solid, o princípio de responsabilidade única lá, que é o S. O seu código só pode fazer uma coisa, só pode mudar por um motivo. Mas se ele faz muita coisa, começa a ficar difícil de entender, começa a ficar complexo e é difícil de testar. Métodos pequenos, com poucas linhas e que só fazem coisas específicas, uma coisa só, eles são muito fáceis de testar. E o contrário é exponencialmente pior. Se você pega um método com muitas linhas, que faz muitas coisas, ele vai ficando muito pior de testar. Não é um pouquinho, é muito, muito, muito pior. Então, complexidade é uma coisa que pega muito e eu acho que o Clean Code ajuda bastante nisso. Uma outra coisa interessante, que eu também comento aqui sobre os testes, código expressivo. Fazer com que o seu código converse com você, que ele tenha fluidez. Não é conversado, igual o chat de EPT fica trocando ideia lá. Conversar é ser auto-explicativo. Muitas vezes você pega um código bagaçado de comentário lá. Eu não sou exatamente contra ter comentários no seu código. É só que muita gente fica explicando a lógica que está ali. Você não tem que explicar a lógica com seus comentários. A lógica tem que falar por si só. Se você quer deixar um comentário, uma coisa interessante para você fazer e observar aí, deixa um comentário sobre as suas intenções com aquilo. O código, a lógica em si, o que ela vai fazer, não deveria precisar de explicação. Se está precisando de explicação, talvez você precise refatorar e deixar mais simples. Ou talvez você precise melhorar a lógica. Porque está difícil de entender. Se você mesmo que fez, não está entendendo e preferiu deixar um comentário, provavelmente a pessoa que vai mexer também não vai entender. Então é importante que você deixe seu código falar sozinho. Falar por si só. O nome das funções é importante. O nome das variáveis é importante. Eu bato bastante na tecla aqui sobre o nome dos métodos de teste. Para você não economizar no nome. Não acho que você tem que fazer isso dentro do seu código exatamente. Você pode usar algum conjunto de palavras mais restrito ali. Não precisa ser um nome inteiro. Mas no nome do teste, eu gosto de ser bem explicativo. Eu gosto que a pessoa bata o olho ali e fala assim, deveria validar o CPF do cliente nesta situação. Você vai bater o olho ali, você vê que o código quebrou. É por esse motivo que quebrou. Porque na hora de validar o cliente, quando o status é inválido, deu erro. É essa a condição. É muito claro, é muito sucinto. Então, o código expressivo é muito interessante para melhorar o entendimento do código. E o teste de unidade precisa mais de entendimento do que os outros. Se você não está entendendo o teste, provavelmente você não vai entender o que o código faz. É... É... O que o código expressivo é muito importante. Obrigado.